É hora de falar de futebol. Jogo rápido! 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 da maneira de jogar, do modelo de jogo, tentando encaixar algumas peças que não tem tanta minutagem assim, rodagem, movimentação na temporada, e nada disso deu certo. E o CRB passa a rodada, entra a rodada e continua perdendo pontos, perdendo seus jogos e não consegue vencer seus adversários, e vai se aproximando da zona de rebaixamento. E esse aspecto agora exige uma ação imediata da diretoria, que vai ao mercado para buscar um substituto, mas que precisa também ser assertiva nas contratações, para que o clube não venha continuar tendo resultado negativo, para poder entrar na zona de rebaixamento. Uma hora o CRB vai quebrar essa sequência, vai vencer algum jogo. O discurso de que o CRB tem jogado bem é muito positivo, nessa proposta de que o CRB uma hora ou outra vai alcançar também, além de jogar bem, a performance suficiente para vencer seus jogos. Mas sem vencer, a pressão aumenta. Duas partidas agora na sequência contra o Sport. Primeiro, um jogo atrasado, um jogo que já era para ter sido realizado no primeiro semestre, no início da competição, na fase de jogos de ida. E a segunda partida, para o cumprimento da rodada, onde o CRB, tendo dois momentos contra o mesmo adversário, vai ter que apresentar, por obrigação e necessidade, um bom futebol para poder quebrar essa sequência ruim na competição. Um forte abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. Estaremos de volta à noite, no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros, aqui na programação da NN. 7h26, continuando com o nosso programa, trazendo agora as informações do Brasileirão da Série B e também das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A 25ª rodada do Brasileiro, ela continua neste fim de semana e começou com o CRB, na quarta-feira, perdendo para o Vila Nova por 1x0. Por 1x0 também, o Amazonas venceu o Paissandu, inclusive com esse resultado, o técnico Hélio dos Anjos saiu do Paissandu. E aí já tem torcedor do Paissandu dizendo assim, ó, leva ele para o CRB. E o torcedor do CRB conversando com alguém, eu estava vendo as redes sociais, mas claro, toda a resenha dos torcedores. Amanhã, tem Ituano e Mirassol no Novo Eli Júnior. Se o Ituano vencer, o CRB cai para a zona de rebaixamento. Brusque e Santos também, 4h da tarde, na Arena Joinville. Se o Brusque vencer, o CRB cai para a zona de rebaixamento. Amanhã ainda, às 19h, tem Havaí e Esporte. E no domingo, tem Ceará e Operário, 4h da tarde, lá no Castelão do Ceará. América Mineira e Guarani, às 18h30. No Couto Pereira, domingo, às 18h30, Curitiba e Novo Horizontino. O Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Goiás. E a Ponte Preta enfrenta a Chapecoense. Esses jogos na segunda-feira. Deixa eu trazer aqui os jogos do Brasileirão da Série D, rapaz, que eu tinha me colocado aqui e saio, agora sim. O Brasileirão da Série D, semifinais. Os jogos de semifinais. Teremos Retro e Itabaiana, às 17h, na Arena de Pernambuco, domingo. E também no domingo, às 16h, tem o Anápolis enfrentando o Maringá, no estádio Jonas Duarte. Lembrando para o torcedor que esses quatro já estão no Brasileirão da Série C. Já conseguiram classificação. E agora vão brigar, vão tentar ser campeões. Aliás, um campeão, né? Vão brigar pelo título do Brasileirão da Série D. E nas eliminatórias da Copa do Mundo, sétima rodada que começou ontem, a Bolívia enfiou 4x0 na Venezuela. Certamente, ou aliás, certamente não, né, André? Com certeza na altitude. Bolívia 4, Venezuela 0. Ontem também a Argentina sapecou 3 para cima do Chile no Monumental de Núñez. Sem Messi, viu? Sem o Messi. Hoje, Uruguai e Paraguai no estádio Centenário. Brasil e Equador no Couto Pereira, às 22h. Com ingresso baratinho demais, 200 pau, o mínimo. Nacional de Lima, Peru e Colômbia. A seleção brasileira é a sexta colocada com 7 pontos. Se vencer o Equador, ultrapassa a equipe do Equador e também ultrapassa a Venezuela, porque chegaria a 10 pontos e ficaria na quarta colocação. Então, a Argentina, inclusive, é a primeira colocada com 18 pontos. A Argentina vai classificar com o pé nas costas, assim como o Brasil fazia na época do título. Lembra como era fácil? Lembra, Pirulito? Que dizia, é, tá fácil demais na América do Sul. É muito fácil jogar aqui na América do Sul contra a Bolívia, Argentina, Uruguai. E aí, Tite fez parecer fácil. Inclusive, a provável escalação da seleção brasileira para o jogo de hoje, o técnico do Rival Júnior, teve duas baixas, né? O Pedro, que foi, se lesionou no ligamento do joelho, ligamento anterior do joelho. É a famosa cruzada, melhor dizendo, o LCA. Vai passar pelo menos aí 10 meses sem jogar, infelizmente, o Pedro. E o Éder Militão, que sentiu uma lesão na coxa também, não joga, foi desligado dessa convocação. O Brasil deve ir a campo com o Alisson no gol, não concorda, era para ser o Ederson. Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães e o Arana na lateral esquerda. O meio de campo, agora, da Premier League de novo. André, ex-fluminense, que se transferiu há pouco tempo, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E no ataque, Luiz Henrique, do Botafogo, deve ser o título lá hoje, Rodrigo e Vinícius Júnior. Eu espero que essa movimentação do Rodrigo como falso 9 tenha melhorado. Não do Rodrigo, mas, taticamente falando, porque não deu certo na Copa América. Portanto, oi. Ah, é. O Savinho também machucou para entrar a entrada do Lucas. Também não entendi o Lucas na seleção. O cara passou seis anos no nível alto. Aí, quando veio para o São Paulo, que está jogando, inclusive, de meio armador, foi convocado como ponta. Enfim, a seleção brasileira, mas... É merecimento, né? Vem jogando bem, só não entendi. Mas vamos lá. Seleção brasileira hoje, às 22 horas, contra o Equador, com mudanças. E, como eu disse, espero que essa dinâmica do ataque do Brasil funcione. Na Copa América, irmão, não funcionou basicamente nada com o Rodrigo de falso 9. Mas vamos torcer para que dê certo. Voltaremos a falar de futebol às 19 horas, trazendo todas as informações do futebol alagoão e também de seleção brasileira. E, possivelmente, teremos hoje um convidado especial em entrevista com Francisco Salles, que é executivo de futebol do Retro. Vou só confirmar para mais tarde. Caso não, teremos outro convidado no futebol show a partir das 19 horas. Bom dia para você e bom fim de semana. Jogo Rápido De volta